Fala galerinha, Cleitinho na área, hein? Hoje estamos montando um canto aqui pro canal Canto do Bicudo Fiote Um alto mogiana clássico Muito bonito Canto muito lindo Tem um pedacinho de repetição Canto tem uma hora ao todo Fiz ele com uma hora Somente canto, sem descanso Esse áudio é perfeito pra encarte de filhotes Principalmente se você tem um aparelho específico Um alto-falante específico E você que precisa de um áudio personalizado Pra aparelhos da Tectron, FM Pássaros professor, pássaro eletrônico Entre em contato com a gente O WhatsApp tá na descrição do vídeo Abraço O WhatsApp tá na descrição do vídeo O WhatsApp tá na descrição do vídeo Você que passa na descrição E você não sabe E você que o Facebook tá no ponto E você que vai deveria E você que vai quando ele Eu acho Você que essa coisa Legenda por Sônia Ruberti 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti